Fala galera do Youtube, aqui quem fala é o João e no vídeo de hoje nós estamos nesse server de Skywars e nós vamos jogar Skywars, é óbvio E antes de tudo eu quero falar um aviso importante pra vocês A partir da semana passada, é que eu esqueci de falar semana passada, esse aviso, que era por isso que eu não fiz vídeo essa semana Então, só nos feriados, no sábado e no domingo, nos feriados, sábado e domingo que eu vou poder fazer vídeo Sábado, domingo e em alguns feriados, como essa segunda, terça e quarta E quinta eu vou ter aula, então não vai dar Então, como vocês podem ver também aqui em cima, ó, eu atualizei meu Minecraft pra versão 14 Então vai diminuir aqueles níveis daquele carinho invisível, sabe Então, bora lá Galera, já arrumei aqui um time no nosso servidor Não tô com nada no servidor e arrumei um carinha pra fazer time comigo Meu parceiro Né parceiro? Parceiro, parceirão Isso é meu, cara Divida as coisas comigo Me dá essa espada Quero essa espada, esse capacete E essas pedras Você já pegou um monte de coisa, seu egoísta Você já tá full ouro quase Egoísta Deixa eu ver se ele deixou alguma sobra pra mim Oba Aqui Deixa eu ver se ele deixou outra sobra ali pra mim Egoísta Nem peguei as coisas da minha ilha Pra mim fazer um time com ele E ele só me dá sobras Uma hora eu vou acabar matando esse cara Me espera, né, egoísmo Opa O que você tá fazendo? Tá me impedindo de passar? Mané, sou do seu time, fi Não sou do mal Não sou o lobosomem Lagou o Minecraft Oh meu Deus Eu sou parceiro dele Doidão Opa Eu acho que acabou de suicidar Só acho Opa Ai, ele morreu Deixa eu pegar os itens dele Ah não, que droga Opa Eu levei um baita dano Quem diria que cair dali leva um danão, hein Meu Deus Então tá Vou lá pro centro Porque eu sou broide E como eu sou broide Eu sou violento Vou matar todo mundo Voltei, galera Eu tinha morrido Eu pensei que o cara tinha feito uma ponte até lá E ele pulou e levou dano E morreu de altura lá Mas não Nossa Que burrice Nenhum carinha invisível Yes, 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 yes Opa, espada de ferro Capacete de ferro Quanta coisa boa Trocou a capacete de ferro por isso Pedra Mais pedra Deixa eu ver o que que tem ali Ali Opa, bola de neve Opa, ganga Madeira Pedra Opa, mais comida Terra Vou pra ilha do lado Vou pra ilha do lado Para os baús Que não tem ninguém nela Então Hino 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 Hindo 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 Cheguei Deixa eu ver Tá Opa Opa, ganga Que sorte Que sorte Que sorte O bifinho Opa Opa Mais Opa De sorte Tô quase full ouro Deixar minha espada aqui Em casa de emergência É isso Esse pack aqui Opa Sumiu do meu Eita Desconfiando Que isso Vou pro centro Não tem ninguém lá Posso ser o primeiro Por aqui Fica mais fácil Vai rápido 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 Eu tô flutuando Rápido 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 Oh my god Eu tava com medo Daquele bloco desaparecer Enquanto eu tava em cima Aqui Não deu dois minutos Da primeira partida Que nós jogamos E já perdemos Isso que dá ser ruim De Minecraft E de PvP Pensei exato Eu morri de PvP Eu sou bom de PvP Sou campeão nacional Da língua Aqui Cheguei Deixa eu pegar Tudo Não vou deixar nada Pra ninguém Peguei esse peitoral Já deixei coisa Já deixei coisa Viu como é que é bonzinho Nada de bom Nada de bom Tô full ouro Nada de bom Pra você P.I.G Morreu Ganha Opa Tá falando aqui Que eu tô com 56 Coins Eu tava com 170 Na última vez Que eu joguei Só que eu não tava gravando Nossa senhora Roubaram meus coins Por quê? Que maldade Vamos pra próxima partida Demora E cheguei Galera Deixa eu pegar Isso 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 E Isso Só E deixa eu falar Com outro amiguinho Meu ali Né Eu acho que eu vou Querer fazer time Com ele Miguel Miguel Tim Miguel O Therio O Therio Aqui tem uns Dois invisíveis Aqui Então Tô mais ferrada Do que não sei o que Espada de ouro Ele deve estar pensando No momento Que eu empurrei ele Não fui eu não Miguel Agora Como tem uns Dois invisíveis Que provavelmente Vão fazer time Opa Aqui Pronto Estou seguro Fica o shit E Aqui na frente Estou 100% Seguro Talvez não seja 100% Talvez seja Uns 30% Isso não vai estar seguro Eu estou me Trancando Aqui Quebrar Essa porta E aqui Um carinho Aqui Dá licença Sem graça Tô cagando De medo De um invisivelzinho Aparecer aqui Na minha frente Me ver E Eu morrer Tadinho Entendeu Só pra me garantir Que eu não morrer Eu tenho invisível Fobia Olha Duas pedras Colocadas Sozinhas Do nada Ali Pelo vidro Vou ajudar vocês A verem melhor Olha a galera Ali Duas pedras Sendo colocadas Por ninguém Uau Nossa Meu Deus Oh Meu Deus Vai As pedras Sendo colocadas Na ponta Do avião Escutei Um barulho De baú Sendo aberto Ai meu Deus Eu tô tenso Ai meu Deus Ai Será que ele me viu? Gosto do campo de visão Assim Ai meu Deus Se ele me viu Já era Deixa eu até quebrar Isso daqui Pra mim Colocar outro bloco Só pra garantir A minha segurança Meu Deus Ele tá chegando Que droga Que droga Tô com uma leve impressão De que eu vou morrer Bem leve mesmo Ele caiu Ele caiu na minha armadilha Gente Ai filho da mãe Descobri quem caiu na armadilha de quem agora É a vida É a vida né Ó um item meu ali Acabei de ver Pula 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 Eu quero pegar aquele meu item Eu vivo ano Pula 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 É isso Né Perdi Todas As vezes Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Dá like Se inscreve no canal E Fui Pula 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 Pula